Olá, você está na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta, e esse é o Câmara Entrevista. No programa de hoje, iremos falar sobre a saúde mental em tempos de pandemia. Para contribuir com esse assunto, vamos receber aqui hoje o psicanalista e coordenador do Santa Maria Colli, Valnei da Soler, e também a coordenadora municipal de saúde mental aqui de Santa Maria, a Cláudia Mello. Nesse primeiro bloco, vamos conversar com o psicanalista. Valnei, obrigada por ter aceito o nosso convite estar aqui hoje. Eu gostaria de começar falando sobre o tema da morte, né? E, infelizmente, nós ultrapassamos a marca de 100 mil mortos no Brasil, né? Um número muito, muito triste. A questão que eu coloco para ti é se a morte ainda é uma das dores, das questões que mais atormenta o ser humano. Bom dia, Camila. Obrigado pelo convite. Me interessa muito estar aqui conversando com vocês, com a comunidade de Santa Maria. De fato, começar a discussão sobre saúde mental na pandemia, começar pelo tema da morte, já nos aponta, sim, essa relação intricada entre a pandemia, o medo, a angústia e a morte. É uma relação que se estabelece desde o início, assim, pelo temor do contágio e pela imprecisão, ou pela falta de garantia de que até esse momento nós temos com relação à possibilidade de cura ou de prevenção. Sem dúvida nenhuma, assim, alcançar esse número, ele nos deixa assustados e, por outro lado, também tende a ser banalizado, naturalizado, justamente porque, quando a gente fala de morte, a gente precisa dar nome, dar rosto, dar história às mortes. Nós não conseguimos, do ponto de vista simbólico, cultural, não estamos conseguindo, do ponto de vista simbólico, cultural, dar estatuto de vida e de história para essas pessoas. Então, eu acredito que isso, por outro lado, revela também uma face da nossa contemporaneidade, onde se processa uma certa indiferença ao semelhante, né? De que a morte, quando ela não nos atinge, ela não nos diz respeito. Obviamente que nós temos relações diferentes com a morte de alguém próximo da gente e de alguém que é distante. Então, não se espera que sejamos afetados, que a gente possa reagir com a mesma intensidade. Entretanto, mil mortes, ou 10 mil mortes, ou 50 mil mortes, deveria ter, de alguma forma, algum efeito, alguma problematização sobre a forma como nós, enquanto civilização, estamos lidando, tanto com a pandemia do ponto de vista sanitário, mas também da memória e da inscrição desses efeitos subjetivos na cultura. E na clínica, nesse momento, quais são os temas que mais têm aparecido? Bom, a gente pode falar da clínica tanto no âmbito privado, quanto no âmbito da saúde pública. São os dois contextos onde eu trabalho. A pandemia, ela tem essa característica de que, embora ela possa atingir, ela possa, e ela é um risco efetivo para toda a população, ela também tem alcances diferentes. As pessoas produzem respostas e formas de proteção, considerando o contexto de vida de cada um. Então, existem alguns que podem se proteger e, portanto, ficam mais orientados em casa, tomando os cuidados que são prescritos pelos órgãos de saúde. E existem outras pessoas que não podem, em função do trabalho, seja de um trabalho essencial, seja de um trabalho na dimensão de produção de renda para a sobrevivência sua e da própria família, as pessoas têm que se expor. Então, esse é um elemento cultural, e, aliás, cultural e social, com efeitos subjetivos. Quando a pandemia começou, nós pensávamos que ela teria um certo ciclo de início, meio e fim. Começaria ali. Várias vezes nós assistimos à curva de que haveria uma ascensão, um platô e, depois, uma descendência. Essa garantia ou essa representação, esse desenho que nos foi feito, e que a pandemia teria essa forma, fez com que nós, então, renunciássemos a algum tipo de liberdade, aceitássemos algum tipo de sacrifício, com a garantia de que, então, estaríamos protegidos posteriormente. Então, a preocupação maior no início era de que poderia haver um boom, ou seja, uma explosão de casos, e aí, sim, nós poderíamos falar mais em termos de trauma, dessa irrupção abrupta de algo inesperado. Entretanto, como a gente já vinha acompanhando a manifestação da pandemia no exterior, nós nos preparamos a isso, tanto do ponto de vista psicológico, quanto do ponto de vista, ao menos no primeiro momento, da saúde pública. Então, o que chegava na clínica era mais um certo estranhamento com o que estava acontecendo, um medo de contágio, e esse, eu posso dizer que esse seria o primeiro momento, os primeiros meses, assim, então, porque a gente também não pode fazer uma análise da saúde mental na pandemia como se fosse apenas um único momento que se estendeu durante todos esses meses. Na verdade, na medida que as coisas, a situação foi se alterando, estando mais distante, mais próximo da gente, aumentando os números, diminuindo os números, nós fomos mudando as nossas condutas e, portanto, sendo afetados de forma diferente. Então, num primeiro momento, a gente teria mais uma apreensão, alguns sonhos, pesadelos, e que a gente apostava que poderia ter manifestações traumáticas. Entretanto, com o passar do tempo, na medida que as pessoas se viram obrigadas ou a se manter em isolamento ou a tomar uma vida cotidiana, a gente vai observar mais situações próximas da ansiedade, da angústia, pela incerteza de quando essa situação vai se resolver. Então, acho que cada um de nós, ou todos nós, em algum momento, nos perguntamos quando isso vai terminar, será que isso vai terminar? Então, essa incerteza, essa impossibilidade, ao menos momentânea, de precisar de tornar público com alguma garantia de qual é a trajeta, qual é a travessia, qual é o processo que ainda nós temos pela frente e que, em momento, isso vai se encerrar, vai gerar, está gerando, enfim, situações de ansiedade, de angústia e de apatia em alguns casos, porque, por mais que a gente possa proceder ou buscar formas alternativas de se contrapor a esse excesso de protocolos e de assepsias, ainda assim a gente não consegue não ficar afetado em algum momento. Então, apatia, desânimo, alguns casos mais acentuados de incremento no desenvolvimento, onde não havia de condutas compulsivas, de limpeza, problemas no sono, isso é bastante comum também. E, obviamente, que a gente, entre o reconhecimento de um sintoma, ou de um sofrimento, e a confirmação de que isso é uma doença, ou é uma patologia, há uma estabilidade desses sintomas que configuraria uma patologia, tem um longo caminho. O que a gente pode dizer, neste momento, é que, sim, as pessoas, ou boa parte das pessoas, estão sofrendo impacto na sua situação mental, embora cada um, à sua maneira, também está tentando buscar alternativas para se contrapor a isso. E esse deslocamento que você falou um pouquinho, né, sobre a compulsão, a limpeza, também há também uma busca por compensação, então, o aumento do uso do álcool, até mesmo de medicação. Se a gente parte do pressuposto, um pouco a perspectiva que eu estou pensando, assim, é de que nós vivemos uma experiência, ou muitos de nós estamos vivendo essa experiência, atravessando essa experiência, que nos retira a liberdade para poder dar sequência aos nossos projetos, aos nossos sonhos, que impede que a gente viaje, que nos obrigue a não trabalhar ou a fechar algum trabalho, algum estabelecimento que a gente tinha. Isso produz perdas, isso produz angústia, isso instaura incerteza com relação ao que a gente pode sonhar, ou o que a gente pode desejar, ou o que a gente pode agir, né. Então, eu entendo que essa dimensão de perda, tanto real, no sentido concreto, objetivo, de algo que a gente tem, ou que teria, mas que nos foi retirado, e também daquilo que a gente, da capacidade de sonhar e de desejar, isso é produtor de angústia, né. Angústia, se a gente pudesse compreender de uma forma bastante simplificada, essa sensação, essa experiência subjetiva que não tem forma, que não tem nome, que ela está viva dentro da gente, mas que a gente não consegue deliberar, aliás, não consegue nomear, não consegue representar. A gente sente, mas nos escapa a capacidade de dizer o que ela é. Como isso fica vivo em nós, a gente vai buscar estratégias para poder dar conta disso, né. As estratégias são várias, desde estratégias que, na nossa atualidade, elas são oficiais e mais inspiradas dentro da racionalidade científica, como a questão do campo da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise, das atividades físicas, da cultura, inclusive, que são ótimas estratégias que abrem brechas para a gente lidar com esse impalpável que a pandemia, ou que a ameaça do vírus representa para a gente. Bom, dito isso, existem essas estratégias terapêuticas, tanto oficiais quanto essas que são derivadas, que é da cultura, que são formas indiretas de tratar a angústia, mas também é possível e também é legalizado que as pessoas possam recorrer a outras alternativas, como, por exemplo, que o álcool aumenta, incremento de uso de ansiolíticos, né, de calmantes, de antidepressivos, né. Porque todos eles têm um pouco o propósito, ou a busca, ela é feita com o propósito de apaziguar, de amainar, de dar algum tipo de contorno a essa angústia que está entranhada. Porque, pouco essa ideia da pandemia, né, que eu compreendo, a pandemia e o vírus não enlouquece a gente, a pandemia e o vírus nos angustia. Então, se é da ordem da angústia, não é da ordem do enlouquecimento, os nossos medicamentos, aliás, os nossos remédios serão aqueles que vão tentar minimizar. E aí vai entrar a questão do álcool, do incremento do uso de ansiolíticos e de antidepressivos, e eu até diria que esse incremento, ele não se dá necessariamente ou apenas pela prescrição dos médicos, né, mas que é muito pela automedicação, que é uma conduta bastante típica da sociedade brasileira. Então, a gente pode reconhecer, e os dados que divulgados recentemente confirmam, o aumento, né, do consumo de substâncias, tanto de álcool quanto de medicamentos, mas isso também, em grande parte, surge ou é decorrente de iniciativas do próprio sujeito mais do que, enfim, de uma indicação de um profissional. Poderíamos dizer que nesse período que estamos vivendo seria um período semelhante ao luto, então, um luto simbólico. Claro que há as pessoas que têm o luto real, né, com essa quantidade de mortes que nós estamos enfrentando no nosso país, também há um luto simbólico, né, o luto daqueles projetos que tiveram que ser interrompidos, também uma rotina que eu não posso ter mais, então, o luto da liberdade, e sabe-se que o luto tem diversas fases, né, algumas pessoas poderiam estar vivendo em negação nesse sentido, então, ao não cumprir as medidas sanitárias, ao não acreditar que o vírus é real e que pode me afetar, por exemplo? Bom, o luto é um trabalho que se processa individualmente, ou seja, cada um, a sua maneira, vai defrontado ou confrontado a uma perda, seja de uma pessoa próxima, ou seja, de um determinado projeto, de um determinado ideal, que lhe era caro, que lhe era importante, que lhe é retirado forçosamente, enfim, que não tem mais um retorno, e isso nos obriga a poder nos resituarmos diante do mundo sem este objeto. Então, o luto é mais ou menos. Como é que nós vamos nos recolocar, como é que nós vamos nos resituar a nós próprios, a nossa vida, a nosso projeto, sem isso que, de alguma forma, nos parecia ou nos era importante, que deixou de existir? E aí vai entrar tanto isso que eu falei de pessoas quanto de projetos ideais. Existem algumas teorias que falam em fases, para tentar, de uma forma um pouco mais didática, poder mostrar que são tempos diferentes que eles se realizam. E parte desse, embora o luto seja um trabalho que cada um, a sua maneira, vai fazer com seus recursos, ele também está na dependência daquilo que a cultura oferece como suporte de elaboração. Então, se nós temos discursos, se nós temos posições que minimizam, que desconsideram, que desqualificam, ou que negam essa possibilidade de você se recolocar, porque isso que você perdeu não é pouco, ou não tem valor, ou que vai recuperar ali adiante, e efetivamente isso torna mais difícil. Então, existem pessoas que negam. Isso eu quero dizer um pouco nessa perspectiva de que é inevitável que algumas pessoas vão se colocar numa desimplicação, porque nem todos concordam com determinadas perspectivas, atribuem valores diferentes à própria vida, à vida do outro. Então, é possível que isso aconteça, porque, de fato, eu acho que, de maneira geral, isso é no mundo, mas especificamente em nosso país, a relação com a pandemia, enfim, ou com o vírus, ela é multifacetada, ela é conflituosa, e isso produz consequências que talvez pudessem, não precisassem existir. De fato, acho que no nosso país a gente tem um plus, e resulta nessa confusão que a gente vive, nessa relação de conflito, não apenas com a Covid-19, com a doença, mas também com as formas de tratamento, com as formas de nos relacionar com as necessidades que decorrem, do que a gente tem que fazer em termos de retomada da vida, o que é possível ou não. Então, na realidade do nosso país, acho que a pandemia encontrou um terreno fértil, da forma como está colocado o nosso funcionamento social, para a produção de sofrimento psíquico. Valnei, como é que fica a questão do afeto? Por exemplo, hoje nós somos obrigados a ficar longe dos nossos amigos, familiares, muitas vezes. Até a nossa entrevista mesmo está sendo mediada por um computador, se fosse em outros tempos, você estaria aqui do meu lado, conversando mais próximo a mim. como lidar com essa restrição, né? Eu acho que, de novo, a substituição do presencial pelo virtual, ela se impôs não tanto como uma opção, mas quase como a última, única e última alternativa de contato, de tentar preservar, manter os laços, sejam laços de trabalho, sejam laços afetivos. Então, isso se deu no âmbito, no mercado de trabalho, isso aconteceu bastante, em praticamente todas as áreas, onde foi possível, onde foi necessário fazer essa transição, e haviam as condições, preservando as, enfim, as condições, os requisitos necessários em todas essas áreas, isso aconteceu. Na própria saúde mental, na clínica da saúde mental, isso, o ingresso do atendimento remoto se tornou uma realidade que ainda não está bem esclarecida, que ainda não está bem elucidada, que ainda não está bem investigada, no sentido de poder afirmar diferenças, divergências, alcances, ao menos do ponto de vista da psicanálise, mas, enfim, essa é uma realidade que a gente tem que lidar com ela, não mais como algo intrusivo, mas como algo que veio para ficar, e nós vamos, provavelmente, conviver agora, tanto com o presidencial quanto com o virtual. Então, não me parece que, encerrando isso, a gente retorna para o funcionamento prévio. Isso em várias áreas. Então, de fato, é como se a gente precisasse se segurar naquilo que é possível, mas não naquilo que a gente deseja. Então, há, de fato, uma... A vida acontece neste plano da tela. Então, o plano da tela é uma superfície que nos aproxima, que permite uma certa visualização, mas, de fato, o plano, se a gente for pensar, em termos de uma superfície, ele impede a profundidade, no sentido dos afetos aparecerem de outras formas, dos cheiros, dos toques. Então, não é que seja pouco, mas é diferente. Então, a gente está, de certa forma, que bom que a tecnologia avançou o suficiente para nos conceder esse recurso nesse momento. Mas eu pensaria nessa questão da virtualidade, do remoto, das telas, nessa perspectiva de que nos permite encontrar o outro, mas talvez produza um certo limite do quanto poderia avançar, porque é uma superfície que ainda a gente não conseguiu aprofundar. E, quando eu digo superfície, não estou nem falando do equipamento propriamente dito. Talvez, com o passar do tempo, a gente desenvolva a capacidade de ir nas profundezas dessas superfícies. Nesse sentido, me parece que os jovens, talvez sejam aqueles que já nasceram mediados pela tecnologia, se sentiram mais confortáveis, ou se estão mais confortáveis quanto a isso. A gente está acabando o nosso tempo aqui do primeiro bloco, mas, antes de encerrar, eu gostaria de ter perguntado uma coisa. Como um atendimento psicanalítico, terapêutico, pode nos ajudar a lidar com essas questões, questões de castração nesse momento, castração do afeto, vamos dizer assim, impossibilidade de eu me movimentar mais livremente, enfim, de que forma um atendimento terapêutico pode me ajudar? Bom, primeiro, é bem importante assinalar que, da mesma forma que a pandemia nos acuou, nos deixou acossados, nos restringiu à liberdade, não apenas de sair na rua, mas liberdade no sentido de nos tolher, a possibilidade de alguns sonhos e alguns planos, da mesma maneira, a gente entende que o ser humano, ele existe, ou ele sobreviveu e está no processo de evolução, justamente porque ele tem condições, capacidades, é intrínseco nele encontrar brechas de invenção e de criação. Então, e aí, não deu deste jeito, a gente tenta fazer de uma outra forma. A vida, ela justamente vai nos empurrando a inventar coisas. Com relação ao atendimento psicológico, psicanalítico, enfim, essas terapias que têm a fala como o seu recurso terapêutico, o seu instrumento de trabalho, a gente pode pensar o seguinte, o sofrimento psíquico, de alguma maneira, ele revela, ele apresenta um sujeito e encontra um limite para compreender aquilo que está acontecendo com ele. Ou seja, ele sabe algo sobre si, sobre o seu sofrimento, sua vida, sua história, mas é como se ele se deparasse com algo, seja muito pequeno, relativo ao seu trabalho, aos seus relacionamentos, enfim, a qualquer ordem de fator, e ele não está conseguindo avançar. Então, ele precisa ou ele requer que um outro se apresente como uma forma de abrir esse terreno de elaboração daquilo que ele está vivendo. Então, muito mais o psicanalista, enfim, ele não dá sentido àquilo que, ao menos se entende, àquilo que o sujeito está vivendo. Ele abre caminho para que o sujeito, a partir da sua narrativa, da sua experiência pessoal, na relação com aquilo que está no seu entorno, dos seus planos, das suas faltas, das suas perdas, possa elaborar, ou seja, possa estabelecer alguma relação diferente com o seu sofrimento. Então, no caso da pandemia, isso é bastante importante, porque introduz um semelhante, numa outra posição de diferença, obviamente, mas que vai poder suportar, porque o analista, normalmente, ele é um testemunha, é testemunha que suporta aquilo que no outro está como insuportável, e faz com que ele, então, possa entender as suas angústias, dos seus medos e abrir as brechas para poder, de alguma forma, encontrar outras alternativas. Muito obrigada, Valnei, pelos seus esclarecimentos e informações aqui para os telespectadores da TV Câmara. Obrigado. E fique conosco, aqui no segundo bloco, falaremos como acessar um serviço de apoio à saúde mental aqui em Santa Maria. Até mais! A cassação da Carteira Nacional de Habilitação está prevista no Código de Trânsito Brasileiro. A penalidade é aplicada pelo D3RS quando o condutor está com o direito de dirigir suspenso e conduz qualquer veículo e, no caso de reincidência, no prazo de 12 meses das infrações previstas pela legislação. A cassação também ocorre quando o motorista é condenado judicialmente por delito de trânsito. O D3RS vai instaurar um processo administrativo. O condutor é notificado pelos correios com as informações para sua defesa por escrito, que pode ser encaminhada de volta pelo correio ou entregue pessoalmente nas unidades do Tudo Fácil em Porto Alegre. Após o julgamento, o condutor é notificado do resultado. Em caso de indeferimento, é imposta a penalidade. O condutor pode optar por recorrer da decisão se quiser. Caso prefira não exercer seu direito de recurso, deve procurar um CFC para iniciar o cumprimento da penalidade. Mas, quem opta por recorrer da decisão precisa seguir as orientações e os prazos contidos na notificação. Nesse caso, o documento de habilitação somente deverá ser entregue para cumprimento da penalidade após o resultado do julgamento. Se o recurso for indeferido, o condutor não tem mais alternativa e deve procurar um CFC para iniciar o cumprimento da penalidade. Decorridos dois anos da cassação da CNH, o condutor poderá requerer sua reabilitação, realizando o curso e a prova de reciclagem, além de todos os exames necessários à habilitação na mesma categoria que já tinha. Para saber mais, navegue pelo site do Detran RS. O direito de aposentar é uma coisa que foi constituída como para a pessoa ter um aposentador dia da manhã. Trabalhar a vida inteira para quê? Para poder ter um salário dia da manhã de sobrevivência. Então, eu acho que foi uma das melhores coisas que surgiram para o trabalhador. A Constituição de 1988 foi responsável por consolidar a Previdência Social como um sistema de direitos da cidadania, incluindo a aposentadoria. Aqui nós temos a aposentadoria que pelo menos mal ou bem até a pessoa que não contribui chega aos 65 anos e aposenta, até como labrador ou por algum outro trabalho que o governo dá esse benefício. Viu? Assim como constante, você também faz parte da Constituição Cidadã. 30 anos de Constituição. A sua história também está aqui. Voltamos com o Câmara Entrevista que hoje está abordando os cuidados com a saúde mental durante a pandemia. Nesse segundo bloco, iremos conversar com a coordenadora municipal de saúde mental, a Cláudia Mello. Cláudia, obrigada por ter aceito o nosso convite, estar aqui conversando um pouquinho sobre esse tema que é tão caro nesse momento de pandemia. Eu queria te perguntar como é que a Prefeitura se organizou para atender a demanda? Nesse período, a demanda por um apoio psicológico, psiquiatra, um suporte à saúde mental aumentou? Oi, bom dia, Camila. Tudo bem? Eu queria agradecer primeiramente a essa parceria que nós estamos firmando hoje. E, sim, foi muito rápido para todos nós. Eu acho que hoje nós temos o secretário Guilherme, a Ribas, e desde o início já foi formado uma equipe para cuidar especialmente da questão da COVID e, da mesma forma, nós, na saúde mental, nos organizamos para isso também. Inicialmente, nós temos uma rede, que é a RAPS, chamamos de Rede de Atenção Psicossocial, que começa desde a atenção básica até a urgência e emergência, internação, enfim. É uma forma muito nova, inicialmente nos preocupamos com isso, de como seria, nós temos quatro CAPES em Santa Maria, que são Centro de Atenção Psicossocial, temos um específico para transtorno, dois para dependência química e temos um que é um CAPES e a característica desse serviço é exatamente um cuidado mais diário, as pessoas estão precisando, nós recebemos no serviço pessoas de média e alta complexidade, aquelas pessoas que não puderam ficar em outro tipo de cuidado e que precisam de um cuidado mais especializado, de uma equipe multiprofissional e a nossa grande preocupação é porque nos serviços, nesse momento, os atendimentos podem ser em grupo, eles recebem alimentação, as refeições, para quem participa de um cuidado diário e intensivo, como a gente chama, pessoas que precisam permanecer por mais tempo no serviço. e de repente a pandemia chegou e o que nós tínhamos de maior dentro do plano terapêutico seria esse cuidado, mais intensivo, a pessoa presente no atendimento e mudou de repente. No primeiro decreto, nós já tivemos que pensar em tirar os grupos dos serviços, em não oferecer mais as refeições, porque tudo que teria aglomeração, nós não poderíamos fazer mais. Então, pensamos como que a gente poderia fazer, com todas as equipes, temos as policlínicas, até depois eu vou especificar para ti mais detalhadamente. Então, pedimos as quatro linhas telefônicas e nos precipitamos, na verdade, em função que as quatro linhas que nós pedimos, nós pedimos pensando na população mesmo. Bem no início ali, no dia 16 de março, por ali, nós já conseguimos as linhas, a gestão foi muito rápida e entender a nossa demanda também, que eu acho bastante importante. E não funcionou como a gente imaginava. Nós imaginávamos que a população naquele momento, as pessoas que já estavam sendo atendidas, para nós foi mais fácil, porque nós já tínhamos esse contato, os atendimentos, muitas vezes, nós tínhamos que nos preocupar também com o deslocamento dessas pessoas por serviços, pessoas, às vezes, já com outras comorbidades, que estariam expostas no transporte, expostas em outras situações. Então, assim, ainda continuamos nos adaptando, mas, sim, desde o início pensamos nessa linha, para pensar na população em geral, nós pensamos que, como que a gente acolheria, o acolhimento dessa população toda, que nesse momento estava se deparando com desconhecido, que seria um vírus, ele não sabia como realmente lidar, a gente sabe do isolamento, hoje, cinco meses depois, que a gente começa a ter retorno dessa nossa preocupação inicial, onde as pessoas já estão há um tempo, já nessas pessoas que estão mais tempo, já em isolamento, e que estão precisando de um apoio, realmente, nesse momento. Então, nos organizamos dessa forma, por atendimentos também online, alguns atendimentos presenciais continuaram, porque a gente sabe que não tínhamos como romper pessoas que estavam realmente mais, já em acompanhamento, em situações mais difíceis mesmo, e continuamos nos organizando. Se eu te disser que a gente já se organizou, nós continuamos nos organizando, porque é um dia de cada vez mesmo. E, nesse sentido, os pacientes aceitaram essa mudança no atendimento, enfim, quem tinha atendimento presencial, passou a ter por telefone, houve uma resistência, como é que foi isso, Cláudia? Sim, né? A conscientização, eu acho que foi muito importante, desde o início, nós falarmos muito o porquê que as coisas estavam acontecendo. Então, por isso, até agradeço a vocês, porque é uma oportunidade também da gente estar se colocando. Inicialmente, nós tínhamos uma preocupação, principalmente, com o pessoal que era intensivo, que ia mais ao serviço, que tinha aquele cuidado mais diário, né? E que, realmente, naquele momento, a gente não poderia estar com ele sempre no serviço, né? Nós tínhamos que articular, mas o grande cuidado do CAPES, e a parte que é mais interessante, até, porque ele é um cuidado diferente, ele veio logo depois da reforma psiquiátrica, né? Então, é um cuidado que envolve muito a família, muito o território. Então, começamos a vincular também essa rede toda de cuidado, né? Porque alguns aí tiveram uma maior resistência, mas com o próprio trabalho da equipe, as visitas domiciliares, que não deixaram de serem feitas, né? E esse acompanhamento mesmo, explicando, às vezes, o porquê, é porque a conscientização dele, que não é, ele não está indo pelo contágio com a equipe, e sim por uma forma de cuidado com ele mesmo, né? Eu acho que isso foi bem importante, né? E não quer dizer assim, Camila, que a partir do momento que a equipe percebe, né? Que está existindo uma resistência muito grande, ou que o olhar para aquele paciente, naquele momento, talvez valha a exposição dele num transporte ou dentro do próprio serviço, que ele não vá ser cuidado dessa forma, né? Os CAPs se diferenciam exatamente por isso, são equipes completas, né? Nós temos psicólogo, psiquiatra, assistente social, enfermeiro, técnico de enfermagem, são equipes bem completas, terapeuta ocupacional, que eu acho bem importante até dizer para vocês, eu também sou terapeuta ocupacional, né? Além da coordenação, e a equipe, isso fortalece muito o cuidado, porque a gente tem o parecer de todos eles, né? Acho que, em contrapartida, nós tivemos também um fortalecimento do cuidado da família, porque a família passa a ter esse usuário dentro de casa, né? Com o apoio de uma equipe, que naquele momento também vai ter que se organizar, né? Para poder fazer parte desse cuidado mais efetivo, né? Cláudia, tu falaste que é terapeuta ocupacional também, né? Nos explica um pouquinho como um terapeuta ocupacional pode ajudar na saúde mental, na manutenção da saúde mental. Sim. Sabe que eu me formei em terapia ocupacional em 86, e a minha primeira especialização foi em saúde mental. A terapia ocupacional, ela cuida muito da parte da tua atividade diária, de todos os danos que tu pode ter, de todas as limitações que ela te traz, né? Especificamente em saúde mental, a gente retoma todas as rotinas, né? A gente sabe muitas vezes que a própria doença ou o próprio surto naquele momento te limita, né? Então, essa retomada das atividades, né? O que que nós podemos fazer além disso? O que que eu gostaria de dizer? Como que eu posso ser mais independente? A parte do próprio acompanhamento terapêutico, a gente fala, né? Em saúde mental, Camila, apesar de ter a tua especificidade da tua profissão, tu trabalha muito em as questões de vínculo, e muito em equipe, né? Então, a terapia ocupacional tem muito a contribuir sobre isso, né? Assim, ó, na parte mesmo, por exemplo, a gente sempre coloca de tu tomar, de tu retomar tuas atividades, de tu ser independente pra isso, né? Pensando até na economia solidária, o que que tu pode fazer nesse momento, porque muitas vezes eles ficam só naquela questão, não, eu fiquei doente, né? E não posso fazer mais nada, né? Então, até esse resgate, realmente, né? De tu ser participativo mesmo, né? Inclusive da tua vida, em relação à parte financeira, inclusive, o que mais que eu posso fazer? Bom, eu não posso mais fazer o que eu fazia antes, né? Então, a terapia ocupacional tem muito a contribuir, né? Dentro do processo do cuidado, com certeza. Cláudia, tem outra linha que tu coordena, que é o uso de álcool, drogas, né? Enfim, existe já registros de aumento do uso dessas substâncias nesse período de pandemia? Sim, nós temos um contraponto até em relação a isso, assim, né? Junto com a universidade, teve uma pesquisa que não relata o aumento, né? Eu, e nos serviços até, nós temos a intenção é que a gente continue sempre conversando, né? E nós temos, então, dois coordenadores, nós temos dois CAPES ADN em Santa Maria, né? Eles são referenciados por região, vou passar esses fluxos para vocês também. Eu acho que é importante que vocês conheçam, né? E a partir do momento que precisar, visos, questionamentos, enfim. Eu acho que a grande dificuldade que nós tivemos nessa questão da dependência química é que as pessoas, por exemplo, os acessos estão prontos, eles foram liberados, né? Sempre a gente diz que a aderência ao cuidado na dependência química, ela é diferente, né? É diferente, por exemplo, de eu estar com algumas questões somente psicológicas, precisando de algum tipo de transtorno e eu quero ficar bem. E a dependência química já vem em questão assim, bom, mas eu estou bem, eu não preciso desse cuidado, né? A gente acredita que sim, dentro dos serviços, algumas coisas começam a aparecer sinalizando que sim, até a parte do cuidado mesmo, mais especificamente, assim, ó, da não procura do tratamento, né? Mas os relatos e a gente está fazendo os levantamentos que sim, principalmente a questão do álcool. Cláudia, se tem alguém que está nos assistindo, que está precisando de um suporte, né? À saúde mental, então não está se sentindo muito bem, enfim. Como deve proceder para acessar os serviços do município? Ah, então, para falar um pouco da rede, para vocês, Camila, a gente sempre coloca que o mais importante é o que tem no teu território, né? O que que para nós consideramos território? Onde está o teu postinho de saúde? Onde está a atenção básica? É importante que tu tenha esse acesso, porque a partir desse acesso, tu vai ter os encaminhamentos, né? Tu me disseste que vai conseguir colocar depois na tela, né? Os telefones, eu acho bem importante. A nossa rede, ela é, desde a atenção básica, como eu disse para ti, onde começa o cuidado, né? Onde a pessoa vai chegar e vai dizer, olha, estou precisando de ajuda, né? Eu não estou bem, enfim. E a partir dali, então, nós temos a regulação no município de Santa Maria. E a regulação faz os encaminhamentos. O que que nós não precisamos de encaminhamento, né? Para todos os CAPES. Menos o CAPES I, até a desculpa. Nós temos, para os dois CAPES AD e para o CAPES para a do VEPO, que é a questão do transtorno mesmo, o atendimento pode ser direto, né? A pessoa pode dizer assim, ó, mas sempre lembrando que são serviços para média e alta complexidade. Por isso que a gente sempre fala na atenção básica. A partir do momento que tu chega no teu território, no teu postinho de saúde e refere, ele vai dar esse encaminhamento. Nós temos encaminhamentos também para as questões mais leves, né? Digamos, para as ansiedades, né? Para as questões que estão começando, até em função da própria pandemia, né? O que não for conseguido, o que não for, desculpa, acolhido na atenção básica, é inserido no sistema. Nós temos duas policlínicas que são referência, né? Do Crocete e do Rosário, onde a gente tem psicólogo e psiquiatra, se diferem do acolhimento do CAPES, né? Porque é um acolhimento específico, por exemplo, eu preciso de um acompanhamento com uma psicóloga. Tô bem, tô tendo a minha vida comum, né? Tô trabalhando e tal, mas tô me sentindo deprimido, né? Não tô mais... Ansioso demais, não tô conseguindo dormir, né? São feitos esses encaminhamentos para as policlínicas. Temos a rede de urgência e emergência, né? Hoje nós temos o PA do Patronato, é a nossa referência, um plantão de psiquiatria 12 horas, né? Das 7 às 19, dentro do plantão do Patronato, né? Para as questões de urgência e emergência mesmo, aconteceu alguma situação que eu perdi o controle, tô apresentando risco, para mim ou para os outros, né? Vou para o PA. E em Santa Maria nós temos um serviço que eu sempre digo que é muito especial, assim. O Santa Maria Acolhe, ele é uma extensão do Acolhe Saúde, né? Que veio na época da tragédia da Boate Kiss e desde 2018, então, ele ampliou o cuidado, né? Ampliou o cuidado não só mais para vítimas diretas e indiretas da Boate Kiss, mas ele ampliou o cuidado pensando nas questões de suicídio mesmo, e de ação, plano, né? Então, é um serviço de referência, ele é um serviço de referência para urgência e emergência de pacientes que não foram, que não estão vinculados à nossa rede de saúde mental. Lá nós temos uma equipe completa, a gente sempre fala que é um diferencial em saúde mental, o Santa Maria Acolhe, e a gente pede sempre que ele venha, o paciente venha referenciado para o Santa Maria Acolhe da atenção básica ou da urgência e emergência, né? Então, essa é a nossa rede. Parte de internações, que eu acho importante também falar, né? Às vezes as pessoas acreditam que assim, bom, eu estou precisando, eu vou internar, né? Toda a nossa internação é feita pelo Estado, Camila, assim, ó, nós não temos, Santa Maria nós temos a Casa de Saúde, mas os leitos todos são, é o Estado que regula. Então, às vezes demora um pouquinho mais porque nós vamos para a regulação do Estado, né? Nós vamos, vai deixar disponíveis os telefones, né? Os serviços, eles estão bem distribuídos na rede, a gente conta também com as ligações e apoio do CVV, eu acho importante, assim, às vezes a pessoa já tem esse hábito, né? Já conhece, eu sempre digo que o CVV já se, tem essa proposta, né? Da ligação, né? Nós estamos começando nessa proposta, mas a importância é do acolhimento mesmo, né? Estamos à disposição, tanto de vocês quanto da população, para essas questões, sim, da pandemia. E para um atendimento psicológico, tem um tempo de espera, uma fila de espera? Tem como estimar o tempo que a pessoa vai esperar para ser atendido? É, sim. Por exemplo, Camila, assim, ó, eu cheguei na unidade, estou precisando, né? De um atendimento psicológico. Ela vai ser avaliada nesse momento, na própria unidade, como que esse atendimento vai para o sistema. Bom, a pessoa está precisando de um atendimento mais urgente, digamos. É colocado no sistema com urgência. Nós temos uma psicóloga reguladora, né? Que é quem vê toda a indicação, né? Pela própria classificação do risco da solicitação. E a partir daí, então, a pessoa é acolhida. Como eu disse para vocês, nós temos o diferencial de Santa Maria acolhe. Às vezes, na fila de espera, sim, a nossa fila de espera não é uma fila de espera pequena, né? É uma fila de espera considerável, assim. A gente sabe, mesmo tendo esse aporte todo que eu te falei, o que difere é que, realmente, hoje, nós temos referências de serviços que podem, naquele primeiro momento, te dar um suporte, enquanto tu não vai para o teu atendimento mesmo, né? Digamos assim, eu estou precisando, é uma questão urgência, de urgência ou em psicologia, né? Eu preciso desse escuta. Ele está precisando. Se for o caso, Santa Maria acolhe, nesse momento, faz esse primeiro apoiamento, né? E pode estar revendo esse paciente até ele conseguir a vaga dentro das policlínicas. Nesse momento, os atendimentos estão sendo exclusivamente pelo telefone ou tem atendimento presencial também? Sim, né? Tem atendimento presencial. Inicialmente, como eu te disse, assim, nós fomos nos adaptando, né? Mas os atendimentos, eles são presenciais, né? A gente sempre colocamos a importância dos EPIs, né? Sempre do profissional, tanto o profissional quanto o usuário está protegido. Nos organizamos nos serviços, exatamente isso. Mas os atendimentos presenciais permanecem, né? Nas questões dos atendimentos por telefone, por exemplo. Eu não sou vinculada a nenhum serviço, não estou bem, estou em casa, faço uma ligação, né? E o profissional que te acolher do outro lado, ele vai te dar esse direcionamento. Se tu precisa, né? Eu posso te escutar hoje, por telefone, te escutar amanhã, e dizer, não, eu preciso te ver realmente, né? Pelo que tu está colocando e pela forma como a gente está conduzindo, no caso, né? O nosso atendimento. Então, é como eu disse pra ti, eu acho que todos nós estamos aprendendo. A saúde mental sempre foi muito próxima, Camila, assim, do paciente, né? A gente sempre foi, o acolhimento, sempre foi tudo muito olho no olho, onde tu observa várias questões, inclusive físicas, dizer, a posição das mãos, tudo isso são dados pra tu cuidar, né? A pessoa está dizendo que uma coisa não está acontecendo, mas tu percebe a ansiedade através do movimento, o telefone não te dá isso, né? Então, a partir do momento que o profissional, que está do outro lado da linha, percebe a necessidade, sim, do acolhimento presencial, com certeza, né? Nós estamos atendendo, sim. Cláudia, a gente está quase no final do programa, mas eu queria só fazer uma pergunta bem básica. Quem deve procurar o atendimento psicológico, psiquiatra, enfim, esse suporte pra saúde mental, né? O que que tu diria pra quem está nos assistindo? Quando procurar e como, de novo? Só pra resumir o nosso programa aqui. Sim, sim. Camila, eu acredito, a gente sabe, mais ou menos, por dados, que de 30 a 50% das pessoas, da população, vão estar em sofrimento, né? O sofrimento, ele faz parte do nosso dia a dia. Às vezes, nem tudo anda tão bem no nosso dia, né? Em algumas situações, nós nos encontramos em sofrimento. Quando ele se torna, não só aquele momento, uma situação mais focal, por exemplo, eu entrei em sofrimento por alguma questão do meu dia que não deu certo, né? Tô sofrendo, bem simples, assim, ó. Enfim, terminei com meu namorado, ou bati um carro, tu entra em sofrimento naquele momento, mas em seguida eu supero isso, né? Eu continuo as minhas atividades e tudo mais. Quando o sofrimento se torna, como é que eu vou te explicar, assim, ó, maior, né? Eu não tô mais conseguindo enxergar outras coisas, a não ser estar em sofrimento, né? Que é uma questão, por exemplo, que a gente sempre fala do isolamento da pandemia, muitas vezes, né? Eu não tô conseguindo ver a minha família, eu não tô conseguindo viajar pra encontrar os meus. A gente sabe que Santa Maria tem essa característica por ser uma cidade universitária, né? Acho que no mundo inteiro, as famílias estão deixando de se ver, as pessoas, né? Tá mais difícil esse contato. Sim, eu devo procurar, né? Quando eu não estou conseguindo mais desenvolver, nada mais é prazeroso pra mim, né? E se eu tiver dúvidas, eu acho que é importante, assim, também, bom, em relação ao que eu tô sentindo hoje. Eu perdi meu sono, um exemplo. Faz duas ou três noites que eu observo que eu não tô dormindo, né? O telefone tá à disposição pra qualquer tipo de dúvida, né? E o objetivo que eles vieram, né? As linhas telefônicas, foi exatamente pra isso, pra que as pessoas façam esse contato, né? E que a gente possa, nesse momento, tá acolhendo isso, né? E, de alguma forma, tá auxiliando nesse sofrimento, né? Mais especificamente. Então, assim, a gente tá à disposição, como eu te disse, é novo pra todos nós, né? Mas, ficar à disposição pra qualquer tipo de dúvida, né? Nunca o meu sofrimento vai ser o teu, né? O meu é meu, ele é importante porque ele é meu, né? Se isso tá me incomodando, eu posso procurar, o familiar pode procurar, né? Às vezes, a pessoa mesmo não tá em condições, né? De pensar, não, eu não tô precisando, ainda existe muito isso, não, não, não tô precisando, eu não quero, né? E o familiar tá observando que houve uma mudança de comportamento, né? Que houve uma situação onde a pessoa precise, realmente, de um olhar, de um cuidado, pode procurar. E o caminho é pelos postos de saúde, né? Pelos postos de saúde, os CAPs, tanto o Prado Vepo como os dois ADs, podem ser procurados, inclusive, presencialmente. Tu vai disponibilizar os telefones, é interessante hoje pra gente não ter aquele acúmulo de pessoas em sala de espera, as pessoas podem ligar, né? Vai ser acolhido pra chegar, mas a referência sempre é o território, a gente fala da importância porque é ali que vai acontecer o cuidado, né? É mais próximo à minha casa, né? E esse profissional, então, da ESF, das unidades básicas, vão conseguir fazer esse melhor encaminhamento para o serviço especializado. Muito obrigada, Cláudia, por estar aqui conosco hoje, aqui no Câmara Entrevista, viu? Obrigada pelas informações. Eu que agradeço, agradeço a todos vocês, a equipe que me acolheu muito. É mais uma forma de cuidar, de estar de forma diferente, né? Falando pra todos, assim. Então, muito obrigada mesmo, agradeço ao pessoal que está junto contigo, que também foi muito acolhedor comigo. Um beijo em vocês, um bom dia. Bom dia, beijo, Cláudia. E a você, obrigada pela sua audiência. Lembrando que você pode rever esse programa no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Continue acompanhando a nossa programação. TV Câmara, a tela da cidadania. Cláudia e a tela da cidadania.